E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia. Lembrando pessoal que nós temos tudo de fisiologia com base no Gaiton, aqui para você. O Fisiologia de Gaiton, essa bíblia da fisiologia. E esses vídeos são gratuitos, se você não sabe achar todos os vídeos, ou seja, nós temos tudo aqui. E ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito Fisiologia. Clica nesse quadradinho em algum lugar aqui da tela ao final do vídeo e vai aparecer tudo aí para você. É de graça, é para te ajudar. E eu convido você a participar aqui da comunidade, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali você não perde nenhum conteúdo. Está convidado? Se inscreve e vamos logo ao que interessa. Hoje falando sobre absorção. Vamos entender como que ocorre a absorção principalmente de água e alguns íons. Vamos lá. Beleza pessoal. Bom, a absorção. Nessa parte que a gente fala de absorção começando com a água, vamos falar de água e íons primeiro, para a gente entender esse processo. E aí eu destaco que a água no nosso intestino vai ser absorvido ali. E de certa forma essa absorção da água no nosso intestino, de forma fisiológica, ela ocorre por difusão. Sem gasto de energia. Obedecendo o princípio da osmose. O que é a osmose? Vamos relembrar lá do ensino médio, né? O que é esse processo? É você ir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Obviamente, a água é o que? É um solvente, é o solvente universal. Ele vai da onde é menos concentrado para o mais concentrado. Tranquilo? E aí eu destaco que nesse intestino nós vamos ter ali, passando o bolo alimentar ou fecal, né? O bolo alimentar, que tem água, né? Tem água dos alimentos ali. E da ingestão? Então, está mais concentrado o solvente ali, né? Mas de certa forma é menos concentrado em íons, né? Ou o meio está menos concentrado. Então esse solvente vai do menos concentrado para o mais concentrado. Obedecendo o princípio da osmose. Então ocorre essa absorção. Agora, existem situações onde ocorre o contrário. Aí você fala, como assim? A água vai sair do sangue para o número do intestino? Como que isso vai acontecer? Pode acontecer em várias situações, pessoal. Principalmente quando você se alimenta de algo hipertônico. Ou quando você realmente quer provocar algo no paciente. Como assim? O paciente vai fazer uma colonoscopia, vai fazer um exame daquele intestino. Ele precisa limpar esse intestino. Tem que evacuar. E aí você dá o manitol para o paciente. E ele é o quê? Ele é osmodicamente ativo. Ou seja, ele vai puxar água para o intestino. Vai puxar água do sangue, né? Do corpo para o lúmen do intestino. E aí o que você acha que vai acontecer? Diarreia. Diarreia. Exatamente. É uma diarreia provocada, né? Porque você está jogando mais água para onde estão as fezes. E obviamente, ó, manda embora. Limpa aquele intestino. Para você fazer um exame, por exemplo. Tranquilo? Mas claro, isso pode acontecer até com alguns alimentos que as pessoas vão ingerir. Que podem ser hipertônicos. Beleza? Então você acaba ali puxando água para o lúmen desse intestino. Mas falando aí de absorção nessa fisiologia. Ela acontece de forma osmótica, né? Tem um processo da osmose. Um processo de difusão sem gasto de energia. Então nós falamos de absorção da água. Agora, e o sódio? Como que esse sódio vai ser absorvido? De forma bem simples, sem a gente se enrolar. Para você entender realmente. O sódio, ele vai entrar nas células do intestino de forma sem gasto de ATP. Guarda isso. Passa o sódio do lúmen, do intestino. Onde está passando ali que o bolo fecal, o bolo alimentar. E entra na célula intestinal, o enterócito. Tranquilo? Então entra o sódio sem gasto de ATP. Tranquilo? Agora, dentro dessa célula, dentro desse enterócito, essa célula intestinal, esse sódio agora passa para uma região paracelular. Por meio de uma bomba. E essa bomba aí se engasta ATP. Então, entra na célula sem gasto de ATP. Depois joga esse sódio lá para a região paracelular com gasto de ATP. E eu destaco para você, pessoal, que onde vai o sódio, a água vai junto. Guarda sempre isso. No nosso corpo, onde o sódio vai ingressar, provavelmente, ou sempre, essa água vai junto. Porque é o solvente universal. Tranquilo? Então, nesse processo do que eu falei aqui para você, entrou o sódio. O sódio depois foi lá para a região paracelular. A água foi junto. Beleza? E outro ponto. Se eu tenho o sódio ingressando nessa célula e depois na região paracelular, que é uma carga positiva, que é uma carga positiva, provavelmente nós vamos ter uma carga negativa acompanhando esse sódio, né? Essa carga positiva. E quem seria essa carga negativa que acompanha o sódio? O cloreto. Então, veja só. Nesse processo de absorção do nosso sódio, onde o sódio entra na célula, depois vai para essa região paracelular, o cloreto pode ir junto. Por quê? Porque é uma carga negativa. Pode acompanhar a carga positiva, que é o sódio. Então, esse é o processo de quê? De absorção do sódio, da água, que pode ir junto com o sódio. E ainda do cloreto. Tranquilo? E ainda eu destaco algo a mais, que aqui vai completar esse conteúdo aqui. Bom, quando o sódio entra, que é uma carga positiva, um H⁺ pode sair. Então, você acaba equilibrando ali as cargas. Está entrando carga positiva, está saindo outra, está saindo H⁺. E esse H⁺ que saiu para a região do lúmen, que é onde está ali passando o bolo alimentar, ele vai se unir com o bicarbonato. Lembra que eu te falei que na segunda porção do duodeno é onde o nosso pâncreas vai jogar bicarbonato para neutralizar a acidez que vem lá do quimo do estômago? Tem que neutralizar aquela acidez? Pois é. Ao longo desse trajeto, esse H⁺ vai se unir com esse bicarbonato. No processo de absorção do sódio. E esse H⁺ que foi jogado para o lúmen, ele vai se unir com o bicarbonato e formar o quê? O H2CO3. E posteriormente, esse H₂CO3 vai ser hidrolisado e vai liberar o quê? CO2 e água. Tranquilo? Então, guarda isso, pessoal. Ao mesmo tempo que eu tenho o sódio sendo absorvido, eu vou ter um H⁺ sendo jogado para o lúmen. Como se fosse uma troca. E esse H⁺ se une ao bicarbonato, forma o H₂CO3, depois hidrolisa o H₂CO3 e libera o quê? CO2 e água. Então, pessoal, veja quantas coisas nós falamos aqui. Sódio é absorvido. H⁺ é jogado para o lúmen. O cloreto pode acompanhar o sódio, que é uma carga positiva. Carga positiva com negativa acaba ingressando. E a água pode seguir, ou vai sempre seguir, o caminho do sódio. Tranquilo? Agora, e os outros elementos, outros íons, como o cálcio, por exemplo? O cálcio vai ser absorvido ali no nosso trato intestinal de forma ativa. E que tem grande participação e influência do PTH. O paratormônio liberado pela nossa glândula lá, as paratireóides, né? Aquelas quatro glândulazinhas atrás da nossa tireóide, libera esse PTH, que acaba tendo uma influência direta sobre a vitamina D. E a vitamina D influencia diretamente na absorção desse cálcio. Tranquilo? Então veja só a relação, né? Nós falamos isso aqui muito nas aulas de fisiologia endócrina, né? Onde o cálcio vai ser influenciado pelo PTH. E a vitamina D, obviamente, influencia nessa absorção. Tranquilo? E claro, nós temos outros elementos, o ferro também absorvido ali de forma ativa. Vamos ter magnésio, fosfato, enfim. Todos eles tendo essa absorção de forma ativa. Mas o principal, o mais cobrado, sempre vai ser sódio e a nossa água, né? Que é o solvente universal. Hoje, destacando a absorção. Vamos entender como é a fisiologia da absorção, tanto de carboidratos, lipídios e as proteínas. Vamos lá. Bom pessoal, agora destacando a absorção do carboidrato. O que a gente pode falar dessa absorção? De forma bem simples, né? Nós vimos ao longo dessas playlists aí, referente à fisiologia do tubo digestivo, que o carboidrato tem a sua digestão lá na boca, já com a amilase salivar. Depois tem o término ali, né? Da digestão no duodeno com a amilase pancreática. Então tem todo esse processo. Agora, como que é a digestão? Nós vimos que o amido, um carboidrato, ele vai ser digerido em maltose. E essa maltose depois vai liberar o quê? O nosso glicose, né? Duas moléculas de glicose. Então, de amido, maltose a duas glicoses. Belezinha? Isso a gente viu só para relembrar. Agora, essa glicose, como que ela vai ingressar na célula? Como que ela entra no enterócito? Como ela é absorvida? De forma bem simples. Como a gente viu aqui, né? Ao longo do nosso estudo, o sódio, ele entra no enterócito de forma passiva. E por que eu estou falando de sódio, se a gente está focando agora em carboidrato, em glicose? Porque existe um co-transporte da glicose com o sódio. Vamos entender isso agora. Aí você fala assim para mim, poxa, então eu tenho o amido, que foi digerido em maltose. Essa maltose é digerida pela maltase, a enzima, em duas glicoses. E a glicose agora tem que entrar na célula intestinal, no enterócito. E essa glicose vai entrar junto com o sódio? Exatamente. Agora, a gente tem que relembrar como que o sódio entra na célula, para a gente entender como que ocorre esse co-transporte. Então vamos relembrar? Vamos lá. O nosso sódio, ele vai estar mais concentrado no lúmen. Ou seja, ali onde está passando o alimento dentro desse intestino. E de certa forma, como ele está mais concentrado ali fora, ele entra nessa célula de forma tranquila, né? Por diferença de concentração. Aí você fala, beleza, mas por que existe essa diferença de concentração? É simples, porque quando esse sódio, ele entra de forma tranquila ali, por diferença de concentração, ele entra nessa célula intestinal, basicamente, quando ele entra ali, existe uma bomba naquela célula que joga esse sódio da célula para o meio paracelular. Ou seja, esse sódio que entra não fica na célula. Ele é jogado para o meio paracelular. E por isso que existe essa diferença. Ou seja, eu tenho menos sódio dentro da célula e mais sódio no lúmen. E por isso ele entra por diferença de concentração. Ele tem um gradiente que leva ele a sair do lúmen para esse enterócito, essa célula intestinal. Tranquilinho? Então lembre-se disso. Agora, a gente falou que a glicose, ela entra junto com o sódio, por um co-transporte. E como que isso acontece? O sódio se liga à proteína que vai fazer esse transporte. E existe um gradiente, como nós falamos, de concentração. Se eu tenho mais fora, ele tende a ir ao meio onde está menos concentrado ali. Agora, ligou o sódio nessa proteína de co-transporte. Vem a glicose e se liga também. Quando ambos ligam, existe esse gradiente, ó. Entrou. Entrou nessa célula. E ocorre assim a absorção da glicose. Aí você fala, e a galactose? Bom, 80% a 90% é dessa forma. Ou seja, é glicose, por meio da maltose, que é absorvida. A galactose e frutose é 20%. Mas a galactose, ela entra da mesma forma. Ou seja, junto com o sódio. Isso é a galactose. A frutose, ela não depende do sódio. Ela é, de certa forma, ali, autônoma. Consegue ingressar nessa célula. Então, pessoal, lembre-se. Falou de absorção do carboidrato. Estamos falando, o quê? De um transporte junto com o sódio. Um co-transporte. O sódio junto com a glicose. Entram pelo gradiente, principalmente desse sódio, né? Devido a essa diferença de concentração. Eles entram ali nesse enterócito. Lembrando que essa diferença de concentração existe graças a uma bomba que tem naquela célula, nesse enterócito, que joga, basicamente, esse sódio que entrou na célula para o meio paracelular. Então, essa célula sempre fica com uma concentração menor de sódio do que o lúmen. Do que aonde está passando o alimento, né? No lúmen intestinal. Belezinha? Agora, falando de carboidrato. E a proteína? Como que ocorre a absorção? Principalmente dos aminoácidos. Nós falamos, né? Ao longo desse processo da digestão que, principalmente, a digestão dessas proteínas acontece onde? Lá no estômago. Por meio da ação da acidez do estômago junto com a pepsina que vai quebrando as proteínas em peptídeos. Depois, esses peptídeos seguem até o intestino ali no duodeno onde vem, né? Enzimas lá do pâncreas tripicina, né? Que vai atuar sobre esses peptídeos e proteínas quebrando eles em moléculas menores e chega um ponto que eu digeri. Agora, eu preciso absorver esses pequenos peptídeos e aminoácidos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da mesma forma que a glicose. Eu vou ter influência do sódio pra fazer a absorção desse aminoácido e desse peptídeo pequenininho. E é da mesma forma, realmente. Eu vou ter um co-transporte de aminoácidos e peptídeos junto com o meu sódio. E aí eu lembro, novamente, se o sódio tem essa diferença de gradiente de concentração, basicamente, o que acontece? O sódio se liga a essa proteína, vem ali o aminoácido, se liga a essa proteína de co-transporte e eles ingressam nesse enterócito. Porque existe um gradiente de concentração de fora do sódio, do lúmen, e lá dentro desse enterócito, essa célula intestinal, que a concentração é menor de sódio. Então existe essa diferença, esse gradiente aí. Lembrando que quem faz essa diferença é aquela bomba que tá lá dentro. Eu vou repetir, vou ser repetitivo realmente pra você não esquecer. Tem uma bomba ali naquele enterócito que joga o sódio para o meio paracelular e cria esse gradiente, facilitando essa absorção. Então falou de aminoácidos, os peptídeos, a absorção das proteínas, que a proteína é uma macromolécula praticamente. Então a gente tem ali uns aminoácidos, uns pequenos peptídeos, que juntamente com o sódio, por um co-transporte, eles ingressam nessa célula e assim é absorvido. Beleza? Agora vamos entender os lipídios. Como que acontece? Bom, pessoal, falando de lipídio, relembrando aí a parte que nós falamos sobre a digestão dos lipídios pra depois destacar aqui a absorção, os lipídios, eles têm a sua digestão principalmente onde? No duodeno, na segunda porção do duodeno. Onde o que acontece? Vem conteúdo biliar, e esse conteúdo biliar vai fazer emulsificação desse lipídio. O que é isso? é quebrar ele em partículas menores. É como se fosse um detergente. Vai ali emulsificar esse lipídio, facilitando que, de certa forma, ele fique mais acessível à ação das enzimas que vão digerir esse lipídio. Por exemplo, a enzima lipase, que vai atuar sobre esse lipídio e vai fazer o processo de degradação dele. Beleza? Digestão, na verdade. Tranquilo? Agora, está digerido, né? Está ali com aquelas micelas por influência da emulsificação, e essas micelas vão migrar para a região da borda em escovo para ser absorvido. E dali vai sair o quê? O próprio lipídio. E esse lipídio, ao ingressar, deixando essa micela, ele entra nessa célula por absorção, e claro, o lipídio, ele entra de forma facilitada, até porque a membrana dessa célula é lipídica. Então, tem afinidade. Então, esse lipídio sai da micela, entra na célula absorvida, e lá dentro dessa célula, esse lipídio, de forma bem resumida, tá, pessoal? Ele vai ser transformado em triglicerídeo, depois ele vai ao complexo de gulje dessa célula, e vai formar o quilomicron, que, basicamente, sai dessa célula para os vasos linfáticos, faz todo o seu percurso até chegar desse vaso linfático até um vaso sanguíneo. E aí, ele chega na nossa circulação sanguínea. Beleza? Então, pessoal, de forma bem resumida, a gente destacou aqui a absorção das proteínas, carboidratos e lipídios. Então, pessoal, com isso, finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu? Tchau.